Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal WebClick, e desta vez estou trazendo aqui uma videoaula de como está instalando os drives do celular LG no computador, ok? Qual a importância de ter os drives do celular LG instalado aqui no computador? Quando é ativada a opção de depuração USB no seu celular Android, seja da LG ou seja de qualquer outra marca que seja, é muito importante você ter os drives deste celular instalado em seu PC. Com os drives instalados, você vai ter o melhor desempenho entre o seu celular e o seu computador através do USB, e quando for preciso estar instalando a ROM do seu celular Android, o sistema operacional novamente do seu celular Android, vai ser muito importante você ter esses drives para poder ter uma conexão perfeita entre o seu celular Android e o seu computador. Então na descrição do vídeo logo abaixo vai ter um link para você poder ter acesso aqui ao meu blog, e você vai clicar aqui, LG USB Drive, ok? Desde já, já lhe peço que você curta aqui a página no Facebook para também estar ajudando o canal, eu com isso, todas as postagens que eu faço no YouTube também faço aqui no Facebook, se caso você não receber as notificações do YouTube, aqui no Facebook você estará recebendo, ok? E os drives para ser instalado aqui do celular LG no computador é um drive universal, vai funcionar aí para todos os celulares LGs conectados aí em seu computador, ok? Então tem a opção aqui pelo Medium Fire e pelo Zip Share, então vou selecionar aqui pelo Medium Fire e vou clicar aqui em Download, vou selecionar aqui minha área de trabalho para iniciar aqui o download, ok? O seu vai ser feito o download pelo seu próprio navegador, estou utilizando aqui o IDM, mas o seu pode ser diferente aí, ok? Pronto, aqui está o setup de instalação dos drives da LG, então vou clicar com o direito do mal sobre ele e executar como administrador, me pede permissão aqui, vou clicar em sim e aqui eu vou selecionar o idioma, vou deixar aqui português brasileiro e vou clicar aqui avançar, pronto, vou clicar em avançar e vou aguardar a instalação do software aí, pronto, a instalação foi concluída com sucesso, vou clicar aqui em ok, esse setup aqui você pode estar guardando aí em uma área aí do seu computador ou em um pendrive, você pode estar armazenando para todas as vezes que for necessário você ter esse drive aqui, só lembrando pessoal que é muito importante você ter os drives aí do seu celular Android instalado no seu computador, no caso aqui eu estou trazendo da LG, porque é um celular que eu tenho aqui da LG, vou estar trazendo algumas vídeo-aulas aí bem interessante aí, já é bem necessário eu ter esses drives instalados aqui no meu computador, ok? Então se você gostou desta vídeo-aula, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima!